Tá sim de opções aqui na Ano Zero, loja de fábrica aclimatizada com toda a qualidade que você merece. Olha, do P.O.G.G., por exemplo, você encontra a tapa fralda, que é super legal, gente. Olha só, tem várias cores pra você com preço incrível. R$ 17,80 apenas. Olha só que conforto, gente. Também tem shortinhos lindos, olha com lacinho, que graça. R$ 28,20. E pros meninos, você também encontra no mesmo preço, R$ 28,20, essa bermudinha linda xadrez. Dá pra combinar com o irmão mais velho, que vai dar do 1 ao 5 na mesma estampinha. Olha que gracinha. R$ 35,90 com bolsinho. Lindo, gente. Este aqui também tem esse shortinho no moletom, que é muito bacana, por R$ 22,90. Tem número menor pra você também. E esse shortinho, gente, são um arraso pras meninas. Vem buscar o seu, que vai ficar lindo aí pra passar o Réveillon também, né? Agora curtir as férias, tem que vir pra Ano Zero. Voluntários de Piracicaba com Santa Cruz também tem delivery. E se você preferir, eles levam aí as roupas na sua casa, levam a maquininha. É só conferir o telefone, ligar e agendar. Ano Zero pra você começar 2015 aí arrasando e arrasar nos presentes também. Corre pra cá.